Música Doutor, vamos dar continuidade então à cascata. Começa então no cérebro, na chamada pineal. Pineal, na verdade a melatonina é a forma da pineal fazer todo esse controle. Ela controla todo o fluxo energético do corpo. E induz ao sono, né? É, induz ao sono. Na verdade a pineal ela trabalha o dia todo, mas ela tem seu pico de produção a partir de 8 horas da noite e atingido esse pico máximo entre meia-noite e duas horas da manhã e depois ela tem que descansar. Ela tem que descansar pelo menos três horas, das duas às cinco horas da manhã. Mas ela só vai conseguir descansar à medida que você dorme. E à medida que você pratica a higiene do sono. Seria o sono rei nesse período? Há várias fases do sono rei nesse período, das duas às cinco? Sim, na verdade você tem que começar a dormir antes das 11 horas da noite. Do horário da vesícula, né? Justamente, antes das 11 horas da noite, num quarto extremamente escuro, evitar atividades estressantes, comer atividade física à noite, para essa pineal poder desligar, porque senão ela não vai cumprir a missão dela de produzir pelo menos 80 picogramas de melatonina e ela não vai descansar. Quanto mais você tiver luzes de celular, LED de ar-condicionado, tudo isso atrapalha o desligamento da pineal. Então, como ela coordena todo o seu sistema neuroendocrinimunológico, você vai provocando uma degeneração nessa glândula, você vai provocando alteração do seu sistema neuroendocrinimunológico, envelhecimento. Depois você tem hipertensão, você tem diabetes, você tem doença autoimune, você não sabe porquê. Baixa, inclusive, o sistema imunológico. Justo, você vai ficando cada dia mais inflamado. Isso é uma cascata. A resistência sulínica, a obesidade, é tudo consequência de um processo de degeneração neuroendocrinimunológico. Que começa na pineal e... Que começa na pineal e está dependente da qualidade do seu sono. Então, isso eu dei muito no consultório. A primeira coisa que chega... Na minha anamnésia, a primeira coisa que eu pergunto é que hora você dorme? Acorda à noite? Quantas vezes acorda? Acorda descansado? Tem energia para o dia todo? Ronca à noite? Você tem que cercar toda essa parte clínica para dar condições daquele paciente. A primeira coisa que ele precisa fazer é que o paciente já sai do consultório com pedido de exame e com orientações para dormir. Só isso. E aí Legenda por Sônia Ruberti